A Arte de Fazer Amigos apresenta Caminhos da Arte, oferecimento Um Lugar ao Sol, mais que uma galeria de arte, uma homenagem aos artistas paranaenses e Camargo Ardes, decoração e molduras, um estilo de vida. Caminhos da Arte agora para todo o Brasil, nós temos aqui nesse quadro a presença ilustre do meu grande amigo Newton Carneiro, um historiador, eu digo historiador, ele não gosta que fale, ele é um contador de histórias. E dentro dessas histórias ele tem trazido para nós nos enriquecermos, nós podermos enriquecer nosso conhecimento com as histórias que ele traz falando sobre a arte no Paraná, no Brasil e também no mundo. Aqui, esta semana, Newton Carneiro vai estar falando para nós, você me prometeu, que a gente ia falar a respeito dos idos de 1800, onde chegaram os grandes artistas aqui no Paraná. Olha, chegaram de passagem, porque eram viajantes, na realidade o maior deles foi o Debré. O Debré veio na missão francesa, especialmente convidado por Dom João VI para fundar a Real Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. E ele era um sujeito, além de muito bom pintor, ele pintava principalmente os costumes, as pessoas e os costumes da época. E ele passou pelo Paraná, o que é muito importante, foi o principal pintor que passou por aqui. E veio de São Paulo, vindo de São Paulo, pelos campos gerais. E a primeira aquarela que se conhece dele é a passagem do rio Jaguaricatu por uma tropa de mulas, carregando algum tipo de mercadoria. Depois dessa, a segunda que se conhece do Paraná é a de Castro, da cidade de Castro, que era uma cidade importante porque era passagem de tropas. E a outra, a de Curitiba. O importante nisso tudo é o seguinte, primeiro, aqui estava, todas essas três estavam na coleção por 100 anos do Marquês de Bonval, que é português. E só foram, a família só se dispôs a vender há uns 30 anos. A entrada do Dom João VI é mais para frente? Não, é anterior, um pouquinho anterior a isso. Dom João VI veio de Portugal em 1800 e pouquinho, corrido de Napoleão. E veio com toda a corte para se instalar, começou pela Bahia, mas ficou pouco tempo e se instalou no Rio de Janeiro. Cujas condições eram as mais precárias, de higiene, de saneamento, nem água não tinha, era um horror. Bom, e, enfim, há 30 anos o Bonval resolveu, a família dele resolveu vender. E aí, o que que fez? A primeira vendeu para o senhor, doutor Luiz Suplicy Ráfres, que é aqui de origem paranaense, embora mora em São Paulo. E ele, depois de uns anos, revendeu para a Fundação Unibanco. A de Castro eu não tenho notícia e a de Curitiba está com um colecionador paranaense que mora em São Paulo, que é o João Garcês. E, então, eu, por exemplo, eu faço o maior empenho em que essas coisas do Paraná retornem para o Paraná. Até estamos aí em conversa com a Secretaria da Cultura e o Museu Oscar Niemeyer, para trazer isso, se for o caso, inclusive, comprar essas peças que são de interesse do Paraná e do povo do Paraná. Gente, não saia daí, porque o papo está maravilhoso e a gente volta em dois minutinhos, continuando esse papo aqui, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco. Centro Automotivo Ingo Hoffman Pneus e Serviços Toda linha de pneus Michelin para automóveis, caminhonetes e motocicletas Serviços de balanceamento estático e dinâmico Geometria computadorizada Suspensão, disco e pastilha de freio Sistema de direção Concerto e pintura de rodas de liga leve Centro Automotivo Ingo Hoffman Pneus e Serviços Em frente ao Shopping Barigui No Ecoville No Ecoville No Ecoville Pura essência farmácia de manipulação Promovendo a manutenção da saúde e da qualidade de vida da população Preparando produtos de forma adequada e segura Reconhecida pela qualidade e excelência como uma das melhores de Curitiba Manipulação alopática, homeopática, dermocosméticos, fitoterápicas, odontológicas Pura essência Batel e Mercês A verdadeira fórmula para levar saúde até você Camargo Arte Em seu acervo, obras de autores nacionais Mais de 800 modelos de moldura Entre elas, alguns padrões de exportação Espelhos, gravuras, móveis de estilo e móveis de emolição Luminárias, artesanatos nacionais e importados de várias regiões Camargo Arte Itupava 644 com estacionamento Camargoarte.com.br Bom gente, eu estou de volta aqui no Lugar ao Sol com o meu amigo Nilton Carneiro Falando de um grande artista que é o Debré O Debré, quem foi o maior colecionador de Debré? Olha, o maior colecionador de Debré, fora o governo, claro Porque ele era o pintor oficial do governo Foi um senhor formidável que chamava-se Raimundo Castro Maia E o Raimundo Castro Maia, além de grande colecionador Incentivador da arte no Rio de Janeiro Fez a fundação Raimundo Castro Maia Na casa onde ele morava Que era uma chacra chamada A Chacra do Céu Em Santa Teresa Ao pé do Corcovado E hoje Essa Chacra do Céu É um museu do Rio de Janeiro Porque ele doou tudo Para essa fundação Que doou para o governo do Rio de Janeiro E o Raimundo Castro Maia, entre outras coisas Publicou um álbum lindo Em 1955, por aí Em que usou as prensas originais Do primeiro álbum de 1810, 12 Você veja que coisa Ele era formidável Ele era um jeito muito rico Tinha uma companhia chamada Carioca Industrial Que à época fazia óleo de coco comestível E sabões Sabe do quê? De babassu Você veja como o Brasil era pequeno Não tinha nem soja Não tinha soja Não tinha nada Nem milho para isso Para fazer óleo Então era de coco de babassu Quer dizer, você veja que coisa Meia dúzia de pé de coco Que tem lá no Maranhão Sustentava o Rio de Janeiro E São Paulo Que era muito pequeno De óleo e sabão Gente, você veja só Nós estamos aqui Trocando algumas ideias Enriquecendo o nosso conhecimento Graças ao Newton Carneiro Que tem dado o seu tempo Doado o seu tempo Para que a gente possa levar até você Essas particularidades da arte Em todo o Brasil Nós vamos continuar semana que vem Com o Newton Falando desses artistas que fizeram Que vieram para o Paraná Nos idos de 1800 Hoje foi o primeiro O maior, acho que o mais importante Mais importante Passou por aqui E na sequência Vamos falar semana que vem Os Palier Os Palier Tem uma pequena obra aqui Mas eles passaram pelo Paraná E existem duas gravuras sensacionais Uma era descida da Serra do Mar Por tropas de mula Carregadas de erva mate Com surrões de erva mate Olha só Então, semana que vem Nós voltamos E você não pode perder Isso aqui é uma matéria Que é para você colecionar Ter você em DVD Guarde isso Porque é um presente nosso Para você Tá bom? Newton, até a semana que vem Meu amigo Muito obrigado Tá bom? Se inspire, se lembre Até um jóia E você que está nos aguardando Não saia daí Que tem muita coisa bonita Para você Tá bom? Um abraço Até daqui a pouco Surpreenda-se Os novos sabores do mar Chegaram a Curitiba Donasta Frutos do Mar Comida saborosa Altíssima qualidade Camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, carta de vinhos De terça a sexta, jantar Aos sábados, almoço e jantar Domingos, almoço Donasta Frutos do Mar Surpreenda-se Reservas 3016-7010 Confiança e saúde Respeito ao ser humano Atendimento extra-hospitalar Plantões de 6, 12 e 24 horas Qualidade e efetividade de atuação Profissionais em atendimento particular Cuidando do bem mais precioso A vida Confiança e saúde Assistência domiciliar 3262-9496 Camargo Arte Em seu acervo, obras de autores nacionais Mais de 800 modelos de moldura Entre elas, alguns padrões de exportação Espelhos, gravuras Móveis de estilo e móveis de emolição Luminárias Artesanatos nacionais e importados de várias regiões Camargo Arte Itupava 644 Com estacionamento Camargo Arte .com.br 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 .com.br